Fala pessoal, hoje eu vou te mostrar 5 motivos para você instalar VPN no seu computador e ter uma conexão anônima e segura. Se liga aí logo após a vinheta. Primeiro de tudo, o VPN que a gente vai usar aqui é o CyberGhost, versão para computador. Aliás, acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, você tem acesso ao link com descontos especiais para vocês, meus seguidores, para a versão completa do programa, mas também dá para usar de forma gratuita, beleza? Mas para que serve um VPN, vamos aqui aos 5 motivos sem enrolação. Primeiro, você poderá baixar torrents sem preocupação, sem preocupação de vir gente na sua casa e falar, opa, o que você está fazendo aí, meu filho? Ou vírus, enfim. Segundo, você vai conseguir desbloquear serviços de streaming com facilidade, ou seja, eu quero dizer que você vai conseguir utilizar a Netflix americana, o Cracker de outro país ou qualquer outro site de streaming com velocidade, né? Aqui com outros VPNs acontece de você ter 100 MB de download e upload e você cai com VPN para 1, 500 KB, enfim, bits no caso, e isso não é legal, com esse VPN você consegue ter velocidade. Terceiro, é que você estará seguro mesmo em redes Wi-Fi públicas, como as de shopping, de aeroporto, enfim, pois o programa promete uma privacidade intensa e que esconde seus rastros durante a sua navegação na web, na internet. Quarto motivo é que você vai conseguir fazer pagamentos com segurança e ter acesso a ofertas variadas que são destinadas a residentes de outros países, por exemplo, oferta lá da Best Buy, da Amazon, que é só para residente americano ou norte-americano, né? Também você vai conseguir acesso se você estiver usando o VPN desse país. E quinto e último principal motivo é que você vai conseguir bloquear sites maliciosos ou perigosos e até mesmo aquelas propagandas chatas, também conhecido como Adblock, isso é bem bacana. Além do mais, o CyberGhost oferece muitas vantagens para você, usuário, sendo um serviço fácil de configuração, até porque ele tem uma interface bem bacana e possui suporte 24 horas, né? Eu nunca tinha visto isso no VPN e esse tem, fora que o suporte é em quatro idiomas diferentes, né? Via chat ou e-mail, ou seja, bem completo. Afinal de contas, você está pagando por isso, né? Só a nível de informação, esse recurso possui acesso ilimitado a mais de 4.600 servidores em mais de 60 países. E o software é compatível com Mac, Windows, iOS, Android, Amazon FireShake, Linux e outros sistemas também, ou seja, bacana. Sobre a versão paga, o CyberGhost consegue fazer conexões simultâneas até sete dispositivos diferentes com uma só assinatura, ou seja, de empresa, isso é bacana também. E se você não gostar, nos primeiros 45 dias, eles devolvem seu dinheiro, ou seja, você tem 45 dias para testar que vale a pena. E esses foram alguns motivos para você ter VPN no seu dispositivo. Esse vídeo é patrocinado pela CyberGhost. Eu sou o Matheus Kays e vou ficando por aqui. Até mais!